Vem cá que tem novidade no caso do ex-deputado João Pizzolatti que se envolveu em um acidente. Vou chamar ao vivo e a história de que ele estaria supostamente embriagado ao vivo. A Danúbia de Souza tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Danúbia. Olá, muito boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. A novidade é o seguinte, o advogado do Marcelo, que é a vítima do acidente, um rapaz de 23 anos, se reuniu ontem com os advogados do ex-deputado João Pizzolatti. Advogados, porque ele tem vários advogados nesse caso. Então eles se reuniram pra discutir a questão do reembolso do acidente. Por quê? O Marcelo continua internado no hospital de Joinville, a situação dele ainda é bem delicada e o ex-deputado se comprometeu a pagar as despesas do tratamento médico. Ou seja, a mulher da vítima do acidente, do Marcelo, parou de trabalhar, ele está gastando com vários medicamentos. Então o ex-deputado João Pizzolatti já deu a primeira parcela desse tratamento, dos custos do tratamento médico e agora ele se comprometeu, segundo os advogados, a continuar pagando o restante. Até porque a família está tendo vários custos. O Marcelo permanece internado lá no hospital de Joinville. Ele ainda está fazendo aquelas cirurgias de retirada de pele, porque com o impacto do acidente, o carro dele acabou pegando fogo, ele teve 10% do corpo queimado. Então ele ainda está fazendo essas cirurgias para retirada de pele, depois ele vai ter que fazer enxerto de pele e somente depois é que ele vai cuidar das fraturas pelo corpo. Ou seja, deve permanecer um bom tempo internado. Enquanto isso, os advogados estão conversando para que, pelo menos, o ex-deputado pague essas despesas referentes ao tratamento. A esposa do Marcelo, que está grávida, deixou de trabalhar para acompanhar ele, que está internado lá em Joinville. Uma outra situação que chama a atenção, esse acidente aconteceu no dia 13 de dezembro, na Werner Duve, aquela rodovia que liga Blumenau a Pomerode. E agora, nesta semana, deve ser finalizado o inquérito pela Polícia Civil. Ou seja, o delegado Douglas está ouvindo ainda depoimentos de testemunhas. Ele está esperando o prontuário do hospital para ver certinho todas as lesões na vítima do acidente, no Marcelo. E aí, esse inquérito deve ser encaminhado para o Ministério Público. Se todas as informações procederem, o ex-deputado federal, João Pizzolatti, pode ser indiciado por lesão corporal e embriaguez ao volante. Somadas as duas penas, é mais de cinco anos. Então, ele poderia, sim, ir para trás das grades. Então, por enquanto, é esperar o resultado desse inquérito, que deve ser finalizado nos próximos dias. E uma coisa importante a gente salientar, nós tentamos contato por diversas vezes com a família do Pizzolatti, com o próprio Pizzolatti. Em alguns momentos, eles chegaram a falar que o ex-deputado está internado numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Mas nós tentamos contato agora novamente para saber onde está o ex-deputado, porque ele não se apresentou na delegacia de polícia. Então, a gente gostaria de saber se ele realmente está internado e tudo mais, e não recebemos resposta da família. Então, a gente, o jeito agora é esperar, torcer pela recuperação da vítima do acidente, que deve permanecer um bom tempo internado, e esperar agora o resultado desse inquérito, para ver se o Ministério Público realmente vai indiciar o ex-deputado por lesão corporal e embriaguez ao volante. Lembrando que no dia do acidente teve um vídeo que gerou repercussão, né, Polito, em todo o Brasil. Um morador indignado que viu o acidente vai ali e questiona o ex-deputado. O senhor está bêbado? E ele responde, estou. Agora esperar, então, para ver o que vai acontecer.